Fala pessoal, o GBB André aqui. Hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating aqui de 800 até 2.500. Bora começar aqui com a nossa primeira partida de hoje. Estamos aí na faixa dos quase 1.300. Primeira partida jogando de brancas. Vamos jogar aqui a abertura italiana com D3 e o nosso bispo G5. Eu estou querendo jogar essa variante durante todo o desafio, todo o speedrun, porque assim vocês podem ir aprendendo mais sobre ela. Eu já joguei aqui algumas partidas e olha só, como eu já mostrei em algumas partidas aqui do speedrun, quando o adversário faz esse H6 e G5, ele acaba enfraquecendo bastante a ala do rei dele. Eu não quis sacrificar o cavalo nesse momento, porque depois de pegar um toma bispo, toma, ele ainda pode voltar o bispo para E7. Por isso eu voltei o bispo para G3, mas eu estava esperando o lance D6 dele. A questão é, eu posso tomar em E5, porque ele jogou agora esse cavalo H5 muito rápido. Então, cavalo E5, cavalo G3, cavalo C6, toma, toma, ganhamos um peão. Aqui fica um tema tático já para você que de repente achou interessante essa variante. O preto não pode jogar um cavalo H5 assim tão rápido, porque senão ele leva esse golpe tático. Agora a minha dama ataca o cavalo de H5. Se tomar em E5, beleza, eu jogo o bispo por E5 ou até a dama por H5. E se tomar em G3, o detalhe é que eu tenho intermediário, cavalo toma C6. Porque agora cavalo toma C6, eu ataco a dama, ele vai ter que tomar em C6. E daí eu tomo o cavalo em G3, ficando com um peão a mais e uma posição ganha. Beleza, então mais uma partida onde a italiana com o bispo G5, ela dá muito certo. Vamos ver em que faixa de rating aqui que a galera vai conseguir resolver os problemas dessa italiana de bispo G5. Por enquanto, o pessoal se enrolando bastante por aqui. Bom, agora temos um peão a mais, eu vou consolidar a posição, usar esse peão a mais avançando aqui o meu centro, jogando C3, D4, podendo avançar o peão para E5, desenvolver meu cavalo. Então entra aquela fase da partida, que é a fase de conversão de vantagem. É onde eu tenho que especialmente prestar atenção nas ideias do meu oponente, o que meu adversário está querendo fazer. Bom, estou com esse plano agora de jogar cavalo D2, começar a avançar o centro. Vamos ver como que ele vai jogar. E além disso, aquele H6 e G5 é algo que deixa debilidades para sempre. Então é aquele negócio, o peão não volta atrás. Então se você está pensando em avançar os seus peões, pensa muito bem, porque não tem volta. Então se surgiu fraquezas, essas fraquezas vão acompanhar o resto da partida. Então, por exemplo, o rei do meu adversário sempre vai ser uma dor de cabeça. É por isso que eu quero começar a avançar esse centro e passar as peças, que em algum momento minhas peças podem chegar ali no rock dele. Bom, vou jogar cavalo D2 primeiro. Poderia já jogar D4 e E5, mas não tem pressa, posição bem tranquila, não está acontecendo nada demais ainda. E agora sim, vamos lá, vou jogar D4. Agora ele tem que voltar o bispo para B6, porque bispo D6 leva garfo. Então, quando voltar esse bispo para B6 ou então para A7, eu avanço o peão para E5. Mas, mas, ele preferiu dar a peça. Ele preferiu levar o garfo com E5. É, essa eu não adivinhei. Nos últimos episódios eu venho adivinhando as capivaradas do pessoal, mas essa eu não achei que ele fosse dar a peça assim. É, eu já perdi o poder ali de adivinhar os lances, as capivaradas do pessoal. Bispo B6 parecia bem tranquilo de fazer, mas caiu uma peça aí na brincadeira. Vamos agora trazer o cavalo para o jogo. E cavalo D4, torre 1. Enfim, agora temos uma peça mais limpa. Uma coisa que eu estou percebendo aqui na faixa dos 1.200, 1.300, o pessoal começa bem tirando as peças, de repente ali conhecendo até uma determinada abertura. Só que aí chega no meio-jogo, comete muito erro tático. Por exemplo, esse garfo que ele acabou de levar. Então, é um erro tático simples, que ele acabou cometendo. Então, o que fazer para melhorar? Então, desenvolver as habilidades na tática. Então, conhecer mais sobre temas táticos, porque aí você já fica alerta. Porque são padrões, e esses padrões sempre se repetem. É melhor na tática quem conhece mais padrões táticos. Basicamente é isso. Então, se você conhecer os padrões, fizer exercícios, repetição, você vai melhorando. Bom, agora eu joguei dama D4, eu quero simplesmente trocar as damas, simplificar a posição, para ir convertendo a minha vantagem com mais facilidade. E aí, geralmente acontece isso. Quando você propõe troca de peças, geralmente o seu adversário vai evitar essa troca de peças. E com isso, você vai melhorando as suas próprias peças. Essa que é a ideia. Bom, joguei agora esse torre E5, atacando a dama. Se ele volta para F6, ele perde a dama. E se toma, eu tomo de cavalo, ameaçando o bispo por F7, e ameaçando ganhar também o bispo em G4. Ele vai ter que jogar um bispo H5, provavelmente. Só que o bispo H5 leva G4, garfo de novo. Será que ele vai levar dois garfos na mesma partida? Esse eu acho que ele pode levar, hein? Porque ele pode pensar assim, bom, eu tiro o meu bispo e defendo o F7. Vou jogar bispo H5. Quando ele jogar, que ele vai perceber que leva garfo. Vamos ver. Viu só o que eu falei? Viu só? Eu ainda tenho ali os poderes de acertar os lances dos capivarados do pessoal. Que é um perigo isso. Que é um perigo. Eu tenho que parar de adivinhar as capivaradas. Que eu vou começar uma série aqui no canal, que a galera pediu. Que é uma série... Caramba! Mas ele deu a dama. Ele podia ter dado o bispo, né? Mas o que eu ia falar? Eu vou começar uma série aqui no canal, jogando partidas na minha conta principal, que a galera tá pedindo pra eu começar a jogar. E... O que que acontece? Podia ter ganhado a torre, mas aqui eu vou dar mate mais rápido. Esse que é o detalhe. Ameaça aí, cavalo D6 mate já. Aí, não tem dessas capivaradas assim, né? Então, é diferente. Que aí eu vou jogar com a galera do mesmo hate que eu. Vou jogar contra os GMs. Vamos ver. Eu quero gravar alguns episódios pra começar a liberar aqui pra vocês. Quem gosta dessa ideia, inclusive, deixa aí nos comentários pra eu saber. Mas em breve vamos começar com episódios dessa série onde eu jogo na minha conta principal. Vamos agora fazer uma revisão rápida dessa nossa primeira partida. do episódio de hoje. Bom, então a precisão aqui ficou 97.6 pra mim. 75.5 pra ele. Italiana com o bispo G5. Ele jogou aí com G5 rápido, bispo G3. E aqui, cavalo H5 que leva o golpe. Então, lembra desse tema, o cavalo em H5 fica no ar. Pé sem defesa é sempre tema tático. E aqui ele leva esse golpe. Tome em G3, tome em C6. E aí, ele tá bem mal nessa posição. O que ele poderia ter feito ao invés de... Tomar de B? O computador gosta mais? O computador gosta mais de tomar de B. Pra ter um D5 depois. Mas ele tomou de D, C3. Vem o cavalo D2, D4, E5 garfo. É, aqui que acabou a partida de vez. Já era muito difícil. Ele pode seguir jogando ali com o peão a menos. Mas aí agora, terminou de vez a partida. E aí, mais um garfo. Levou os dois garfos na partida. Então, assim, o momento que decide mesmo a partida é logo lá na abertura. Cavalo H5, leva o cavalo por E5. Perdeu um peão. Taca um peão limpo a mais aqui o branco. Aí, o segundo momento é quando ele toma o garfo que aí definiu de vez. Vamos, então, pra uma segunda partida. Vou colocar aqui pra jogar. Beleza. Tomar um cafezinho enquanto isso. Esse aqui é o famoso café que sobe o rating. Pra quem ainda não conhece. Então, qualquer dia eu posso contar aqui no canal também a receita do café que sobe o rating. Porque esse aqui que é o segredo, no final das contas. Bom, tô jogando aqui contra uma Rui Lopes. Vou jogar com B5. E bispo C5. Que é a variante Arcângels, que dá Rui Lopes. Onde eu consigo desenvolver o bispo aqui pra uma casa mais ativa. Eu vou jogar com o bispo B6. Pra ele não ganhar o tempo com D4. Entre as variantes que eu tenho contra Rui Lopes. Essa aqui é uma das possibilidades mais ativas. Agora, ele perdeu um tempo inteiro, né? Ele jogou D3 e depois D4. Agora eu posso responder com o bispo G4. Já pressionando o peão de D. Ele teve que abrir a diagonal pro meu bispo. Esse bispo é um monstro agora. O bispo de B6. Essa peça fica muito bem colocada por aqui. E eu quero trazer o meu cavalo pro jogo. Vamos trazer o cavalo pra G6. Que esse cavalo pode chegar em F4. Às vezes em H4. Dependendo da posição. E a minha ideia é rocar. Começar a atacar na ala do rei. De repente com... Cavalo H5. Cavalo F4. É bem comum. Posso rocar e sacrificar o cavalo. Dependendo. Não quero trocar esse bispo. Voltar o bispo. Porque esse bispo eu vou sacrificar ele lá em H3. Mais pra frente. Então, eu posso, por exemplo, rocar. Dama C8. Pensar em sacrificar esse bispo. Bom, ele quer trocar o meu forte bispo ali de B6. Vou deixar ele trocar. Não tem muito o que fazer. Mas agora, sem o bispo de casas pretas. Eu posso invadir a casa F4. E o meu cavalo vai ficar bem forte nessa casa. Porque agora começam a surgir mais temas ali em H3. E aí, aquela ideia que eu falei de sacrificar o bispo. Ela acaba se tornando uma realidade ali. Bom, ele jogou Dama E3. Agora... Como que eu posso jogar essa posição? Puxar o cavalo pra E8 e F5 é um plano... Plano bem interessante, inclusive. Puxar o cavalo pra E8. Puxar o cavalo pra E8. Fazer F5. A torre entra em jogo. O bispo joga também. Todas as peças ficam bem coordenadas. As peças em harmonia com esse F5. Tenho que tomar cuidado pra não levar um golpe. Aqui pode ter uns truques enquanto meu rei tá em G8. Mas quem levou um truque foi ele. Levou o cavalo por H3. Porque esse rei por H3, ele leva F4. E descoberto. E... Bye bye Dama. A galera joga muito ao toque. Esse é um negócio também que... É... Tem que ficar alerta aqui. Porque viu como que ele jogou ao toque? Ele já tomou o cavalo, não percebeu nada. Não viu o que que tava acontecendo. Já deu a Dama. E abandonou na sequência. Bom, ó. Vamos lá. Precisão aqui. Ficou 80.6 pra ele. 93.4 pra mim. Vamos começar a revisar essa partida. Então, joguei essa variante. Variante Arcanja. Os que dá Rui Lopes. Que o meu bispo sai pra C5. Veio D3, D6. C3. Bispo B6. E esse lance não é legal. Porque ele tá perdendo tempo. Se é pra jogar com o peão pra D4. Joga direto. Não perde o tempo com D3 e D4. Aqui talvez A4 fosse melhor. Cavalo D2. Tem uma série de lances que ele poderia fazer. Aí o problema é o bispo G4. Que fica uma pressão bem chata em D4 já. Ele tem que jogar D5. Matando o bispo dele. Ativando o meu bispo. Veio o cavalo G6. Bispo D7. Rock. É, sempre um pouco melhor as pretas. Pode ver o computador. Ele dá quase um ponto de vantagem já. Material tá igual. Tudo igual. Só que minhas peças estão mais ativas. Ele ainda não desenvolveu o cavalo. E minhas peças já estão chegando aqui. Se você olhar, por exemplo, a diferença dos bispos. Esse bispo, ele é um bispo que tá muito passivo. Ele tá morto aqui. O próprio peão, ele tá obstruindo ali a diagonal do bispo. E aqui o meu bispo já é um bispo mais ativo. Então assim, esses elementos que eu tô falando aqui são elementos estratégicos. Às vezes você olha o material, tá tudo igual. Mas você precisa olhar a atividade das suas peças. E aí só consegue entender isso quando entra a parte de estratégia. Por exemplo, ali dentro do Chessflix, nas trilhas de treinamento do Chessflix, a gente tem ali a sessão de estratégia. Por exemplo, aqui na trilha que te leva até os 1500, se eu venho na sessão de estratégia, tem uma série de aulas sobre estruturas de peões, sobre as peças. E nessas aulas você vai aprendendo como você deixar suas peças mais ativas. Então, como você faz pra deixar o seu bispo mais ativo, o cavalo mais ativo, como jogar com a torre, a dama. Então tem uma série de posições, vários padrões estratégicos que você vai conhecendo, fazendo exercícios. E assim você vai aumentando essa sua compreensão de como avaliar as posições, de como tomar as decisões ali no tabuleiro. Então aqui, por exemplo, meu adversário tomou várias decisões estratégicas erradas. E isso vai acabar se transformando no quê? Num ataque. Olha só, o computador já dá bispo por H3 direto. Eu joguei cavalo E8. Caramba, deixei passar uma boa chance, né? Bispo H3, se tomar em H3, cavalo H3, sacrifica pelas duas peças. E aí volta o cavalo e agora a dama vai entrar em jogo, né? Cavalo G4, ataque matador aqui das pretas. Olha só, já tinha um sacrifício. Eu fiquei falando tanto que ia sacrificar o bispo, no fim não sacrifiquei. Voltei o cavalo pra E8. Posição tá boa ainda, posição muito boa pras pretas, mas o outro lance era o mais preciso, né? Bom, e aí no fim ele levou o golpinho, levou o cavalo pra H3 e F4. E aí teve que abandonar logo na sequência. Vamos colocar aqui então pra mais uma partida. Então vamos colocar pra jogar. Jogar com E4. Italiana de novo? Italiana bispo G5, será? Ou será que ele vai fazer outra coisa? Um cavalo F6, D6. Bom, ele tá numa decisão difícil aqui já, não sabe se joga o cavalo C6. Ó, jogou uma Filidor. Essa é uma das defesas mais passivas que existe, a defesa Filidor. Ela é possível de se jogar. Eu nunca joguei de pretas, não é uma variante que me atrai muito. Porque, justamente por conta disso, que o preto ele fica muito tempo com as peças passivas. Por exemplo, o bispo G7. Olha só, aqui vou aproveitar o último lance dele pra te explicar algo sobre estratégia. Ó, eu já tava comentando ali sobre estratégia. Todo peão que você avança, ele cria fraquezas. Ele cria alguma debilidade. E tem determinados avanços que você tem que fazer mesmo. Afinal de contas, pra jogar uma partida de xadrez, você tem que avançar os peões. Só que tem que tomar bastante cuidado qual peão você avança. Por exemplo, aqui ele avançou o peão de C5. O que quer dizer isso? A casa ao lado desse peão, ela acaba se tornando uma debilidade. Porque agora não tem mais como defender essa casa. A casa D5. Pode ver, não tem mais nenhum peão que pode defender a casa D5. Ele avançou o peão de E, avançou o peão de C. Então, essa casa é uma casa fraca na posição do meu adversário. Consequentemente, ela é uma casa forte na minha posição. Porque, o que que acontece? Se eu conseguir colocar um cavalo lá em D5, por exemplo, esse cavalo vai ficar muito bem colocado. Porque ele não tem um adversário. Então, olha só. Eu posso combinar aqui o cavalo vindo pra C3. A troca do bispo pelo cavalo. E plantar o meu cavalo lá na casa D5. Além disso, o peão de D6, ele se tornou o que a gente chama de um peão atrasado. É que esse peão avançou os peões ao lado e ele ficou pra trás. E ele acaba sendo uma fraqueza também. Porque ele tem que ser defendido por peças. Então, por isso que eu já coloquei a minha torre em D1. Pra começar a pressionar esse peão de D. Agora, vamos ver qual seria a melhor forma de jogar essa posição. Porque eu tenho vários lances interessantes. Mas vamos tentar jogar assim da forma mais precisa. Bom, um plano simples é dobrar as torres na coluna D. Porque dobrando as torres, eu aumento a pressão ali em D6. Tomar em F6, ele vai tomar de bispo. Aí, dama toma, troca tudo. Toma em C3, toma em E4. Aí, não parece uma boa. Eu vou jogar torre D2. Jogar simples aqui. Então, dobra as torres. Ele jogou um cavalo G4. Tá querendo trocar umas peças. Eu vou voltar esse meu bispo pra F4. Pressionando ali D6. Não pode cavalo E5, que perde a peça. E o meu cavalo, ele tá se preparando pra ir lá pra D5. Então, aqui não preciso ter pressa. Eu vou organizando. Imagina, uma torre em D1, uma dama em G3. De repente, eu tenho todas as minhas peças atacando o peão fraco de D6. Bom, agora... A pergunta é... Se eu tomar em D6, o que você pretende fazer? Porque eu ameaço a torre de F8. E agora... Talvez seja forçado voltar o bispo pra E7. Pra não perder tanto material. Daí, dama em G3. Bispo toma. Torre toma. E... Posição... Difícil de jogar com as pretas. Posição bem difícil. Peão a menos. O peão atrasado caiu. Então, é aquilo. Vê como que a estratégia foi muito simples, né? Ele avançou o peão de C. Então, eu já identifiquei as debilidades. Peão fraco de D6. Casa fraca de D5. E aí, eu começo a organizar as minhas peças baseado nisso. Então, todas as peças controlando a casa D5. E batendo ali no peão fraco de D6. Basicamente, isso aí que é a tal da estratégia no xadrez. Então, é uma partida que assim... Não tem tanta tática. Não tem tantas complicações. Por enquanto. É mais a estratégia. Dependendo da partida. Às vezes, você ganha uma partida... Só com conceitos estratégicos, né? Como essa daqui. Bom, ele jogou dama em E7. Eu não posso tomar o cavalo ainda. Que a torre tá no ar. Eu vou jogar a torre D1. Então, defendendo essa torre. Tava olhando se podia jogar um cavalo D5 antes. Mas, melhor é defender essa torre. Agora, ameaça aí dama por G4. E depois de cavalo E5... Ele tá querendo fazer um cavalo C4, por exemplo. Posso jogar B3, meio covarde. Pode ser uma opção. Mas eu vou jogar H3. Não vou jogar B3, não. Não que... Não que H3 crie uma ameaça e tanto. Mas, a ideia é que se cavalo C4... Eu vou jogar cavalo D5. Dá uma por D6? Não, eu não posso cavalo D5. Tô pendurando aqui. Fazendo besteira. É... Então, H3, cavalo C4... Eu vou ter que jogar torre D7. É... Mais ou menos esse meu H3. B3... Era mais... Tranquilo. Mais seguro ali. Já evitando esse... Último lance dele. O cavalo C4. Se tomar... Toma. Cavalo D5. E... Eu ganho uma peça, né? Vou tomar, então. Porque aqui parece que ele tá dando um golpe. Porque cavalo B2, torre B2 tem dama C3. Só que eu tenho cavalo D5 intermediário. Tá. E agora... Hum... Hum... Bom... Vou fazer cavalo D5. Que agora se jogar com dama E6. Eu tenho... Calma. Que que eu não tomei esse cavalo? Ele me deu um cavalo, gente. Torre por D6. É... Eu já tô... Fazendo muitos lances capivaras aqui. Bom... De qualquer forma, eu vou acabar ganhando essa peça. Mas... Mas... Por um caminho diferente. Por um caminho diferente. Totalmente desnecessário. Eu vou tomar... Cheque... Porque era só eu tomar o cavalo. Mas... Tudo bem. Aqui o cavalo vai cair... De outra maneira. Que assim... É tão ganha que qualquer coisa ganha. Basicamente é isso. Mas... Óbvio que era melhor... Ter feito... Torre toma D6. Bom... Tomei em F7. Tem um T6 de mate na oitava fileira. Agora eu tomei em G7. Vou jogar a torre F7 primeiro. De novo, ele não pode tomar essa torre. Que leva mate. E... Agora eu vou dar um check. Check. E mate. Beleza. Vamos fazer a revisão... Dessa partida. Que ele jogou aí uma defesa filidor. Que no fim acabou se tornando uma Rui Lopes. Olha só. Quando eu jogo bispo B5. Acabou transpondo para uma Rui Lopes. Ele... A variante Steinitz da Rui Lopes. Que também é uma variante bem passiva. Ele tomou, tomou. E aqui o momento mais instrutivo dessa partida. Você pode ver que o... Computador já dá uma vantagem muito grande para o branco. Porque é um grave erro estratégico esse C5. E agora ele vai sofrer por conta disso. Então ele nem gostou tanto do meu bispo G5. Tinha formas mais precisas de jogar. Ah, tinha 5 direto inclusive. Que se tomar... Tem dama D7. Cavalo D7. Cai o bispo. Teria que jogar um... Cavale 8 para não perder. Eu joguei na preguiça ali. Torre D1. Torre D2. É, eu joguei do jeito mais preguiçoso possível. Mas foi o suficiente ali para ganhar o peão. E foi legal porque foi bem na parte estratégica ali. Bem no conceito estratégico. Aí agora torre D7. E aqui eu podia tomar esse... Esse cavalo. Podia jogar 2 por D6. Mas... Preferi ganhar o cavalo de outro jeito. É, porque eu percebi só depois de soltar a peça. E aí cavalo E7. Cai o cavalo. E aí tem vários teminhas aí com o tema de mate na oitava fileira. O detalhe é que sempre que ele toma, leva mate ali com torre D8. E aqui ele acabou levando mate também. Bom, vamos para mais uma partida aqui. Estou curtindo essa ideia de fazer os episódios mais longos. Galera também gostou. Então, vamos para mais uma partida da nossa série. Bom, e aqui ele está pensando se joga. Veremos se vamos ter mais uma partida ou não. Bom, e... Enquanto meu adversário vai pensando aqui como jogar nessa abertura. Eu venho falando aqui nesse episódio sobre vários temas estratégicos. E se de repente você quer aprofundar nesses temas. Conhecer mais sobre estratégia. Eu quero aproveitar para te convidar a conhecer o Chessflix. Que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E ter acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível. Então, de acordo com o nível que você tem. Você vai ter ali o conteúdo para você ir subindo como jogador. E você alcançar ali os próximos níveis no xadrez. Para entrar para a lista de espera. Clica no link que está na descrição desse vídeo. Que assim você consegue entrar. Para entrar para o Chessflix. Clica no link na descrição. Para você entrar para a lista de espera. E assim, quando abrir uma nova turma. Ou tiver novas vagas. Você vai ser avisado primeiro. Beleza? Bom, vamos voltar para a nossa partida lá. Que o tempo está correndo enquanto isso. Meu adversário jogando um sistema London mais agressivo. Que vai dar muito errado isso que ele está fazendo. Esse H4, H5. O London não é para jogar dessa forma. Mas ele está lá. Está vindo, né? Então, ele jogou H4, H5. Abriu a coluna H. Eu não quis jogar cavalo H5. E deixar ele sacrificar a qualidade. Eu vou tentar punir o jogo dele de outra forma. Que é atacando no centro. Ele quis trocar o Bispo de Casas Pretas. Já vou jogar o Rei G7. Para ter torre H8. E no meu próximo lance. Eu quero fazer E5. Quero abrir a posição de qualquer jeito. Aproveitando que o Rei dele está ali no centro. Então, se eu conseguir abrir linhas. Pode ser que eu aproveite esse jeito que ele jogou. Ali com H4, H5. Bom. Ele está pensando. Eu quero fazer ali E por D4. Ele jogou Dama F3. O cara está atacando igual um Selvagem aqui. Ele quer dar mate de qualquer jeito. Eu quero jogar um Dama H3. Deixa eu ver como que... Bom. Vou jogar torre H8. Evitar essas malandragens aí dele. O problema é que ele rocou grande agora. E no fim... Não consegui nada demais na posição. Ele vai rocar grande. Tirar a Dama. Já já... Traz uma torre. Bom. Ainda não rocou grande. Tomar esse peão de D4. E a minha ideia é fazer um... Tirar o cavalo para ter ameaça de bispo G4. Porque assim... Eu consigo ganhar um tempo em cima da Dama. E ele não vai nem poder rocar mais. Bom. Ele tem que tomar em D4. Não sei o que ele está pensando aqui. Que outro lance que ele pode fazer. Além de E por D4. Tem que ser esse. Forçada. Pode rocar grande. Mas aí ele perde um peão sem nenhuma compensação. Inclusive eu tenho cavalo E5 já. Cavalo E5 parece... Um lance bem forte. E eu tomo o peão depois. É que ele já está viajando já. Não... Não vai ter nenhuma compensação jogando desse jeito. Agora... Vou tomar em E3. E posso, por exemplo, jogar um lance... Bom. Tem a opção de jogar algum mais dinâmico. E tem o covarde aqui. O Dama H6. Troca as damas. E vamos ganhar um finalzinho. Com o peão a mais. Debilidade do peão de E3. E se ele não quiser trocar as damas. Quiser fazer outro lance. Beleza. Eu melhorei minha dama. Estou pressionando ali o peão de E3. E vai ser mais na técnica que essa. Ganhou o peão. Vai melhorando aos poucos. Veremos... Veremos aqui como vai ser o desenrolar dessa partida. Voltar o rei para G7. E agora... Eu começo a bater nas debilidades. A principal debilidade dele é o peão de E3. Que está isolado. Então, a estrutura de peões... Ela sempre diz muito para você o que fazer na partida. Então, aqui a estrutura está me dizendo isso. Que eu devo pressionar o peão de E3. Vou jogar bispo por G4. Desenvolver o bispo. Trocar mais peças. E no caso de bispo por G4. Jogo o cavalo por G4. Já simplificando. Agora, eu posso... Bom... De repente, trazer o cavalo para D7. Para manter aí um forte cavalo em E5. Esse cavalo está muito bem colocado. E agora, trazer minha torre para E8. Talvez. Que é a torrinha 8. Vai ajudar a pressionar ali o peão fraco. Que é o alvo da partida. Se ele tomar em E5. Eu posso tomar de cavalo. Toma em G4. Toma de novo. Continua a pressão em cima de E3. Posição muito chata de jogar de brancas. Além de ter o peão a menos. Estrutura muito fraca. Então... Você pode seguir até um método. Para avaliar as posições. Que é começar sempre vendo a estrutura de peões. Então... De todos os elementos estratégicos. O mais importante. O que você deve ver primeiro em uma partida. É a estrutura de peões. Às vezes, só a estrutura já diz o que você tem que fazer. Por exemplo... Aqui a estrutura me diz isso. Que eu tenho que atacar o peão de E3. Feito isso... Vem um segundo passo. Que é avaliar as peças. Então, você vai olhar as peças que estão mal colocadas na sua posição e na posição do adversário. E por fim... Tem o mais importante. Que é... Qual é o plano do adversário. O que o adversário está querendo fazer na posição. Bom... Preciso atacar esse peão de E3 agora. Como fazer isso? Vou jogar cavalo F6. Porque agora se tomar em E5, eu posso tomar de torre. E continuar a pressão em E3. E talvez... Eu tenha a ameaça de jogar cavalo D5. Porque cavalo D5 ameaça o ali o peão também. Bom... Vou tomar em E2 com cheque. Fazer um cavalo G4. Ameaçando tomar em E3. Ele vai defender essa ameaça ou com torre H3 ou com cavalo F1. E aí, quando ele fizer isso, eu vou trazer o cavalo de F para D5. Porque eu coloco mais uma peça atacando E3. Aqui, cavalo D5. E aqui eu acho que ele vai pendurar a qualidade. Fazendo o lance cavalo F1. Porque quando ele jogar cavalo F1, ele vai levar cavalo F4 duplo. E aí, ele perde a qualidade. Porque qual que vai ser o pensamento dele? Bom, ele atacou. Todas as peças atacando E3. Eu preciso defender E3. Ele vai ver que o único jeito é defender ou com cavalo C4 ou com cavalo F1. Cavalo C4, ele vai pensar em B5. Que aí ele perde. É. Não acertei dessa vez. É, não é toda vez que eu acerto, né? Bom, ele jogou aí com o rei F3. F3. Posso tomar o peão de E3 mesmo. Posso também jogar um F5. Mas é E4. É, eu vou tomar em E3. Se eu tomo de torre em E3, ele joga esse, cheque. É. O rei ainda meio que... Meio que escapa por ali. Agora eu vou ter que jogar um F5. Voltar o cavalo. E aí estão ameaçando mate. Jogou o cavalo E4. Tá querendo jogar um cavalo G5. F5. Se eu... É, não. F5 eu vou criar um monte de temas na minha posição que não precisa. Vou jogar um F6. Pra evitar cavalo G5, eu quero jogar ou D5 ou C5. Algum lance desse tipo. Vou jogar com D5. E agora eu quero fazer F5 no próximo. Expulsa esse cavalo daqui. Jogou o cavalo... C5. Se eu jogar B6... Cavalo E6. F7 cai em C7. Jogou F5. Se cheque, re F6. Se toma em C7... Eu jogo um... Torre E4, por exemplo. É que aqui já começa a ameaçar vários golpes na posição. É que assim, a posição que eu tô vendo é uma posição de mate com uma torre em E3. Só que pra isso, eu preciso conseguir tirar esse meu cavalo aqui de E3. Que ele tá me atrapalhando. Então, eu preciso de alguma forma tirar esse cavalo com ganho de tempo. Se eu consigo tirar o cavalo com ganho de tempo, eu vou chegar com a torre em E3. E aí, vai ter o teminha de mate. Então, eu vou jogar essa minha torre pra E4. Atacando o cavalo de D4. Que agora ele tem que gastar um tempo. Se tomar, eu tomo... Defendendo. Eu já tomo em D5. E agora, se tira esse cavalo... Eu posso pensar em tirar o meu cavalo com algum ganho de tempo. Cavalo D1. Cavalo F1. Cavalo F1 é uma boa, né? Cavalo F1 ameaça a torre E3 e G5. Eu só preciso ficar de olho no cavalo por D5 que ele tem também. A verdade é que... Tá ali perto. Tá quase dando mate. Tem aí os temas de mate. Mas ainda tem que ver uns detalhes pra não dar chances. É, mas eu acho que é isso. Se jogar, por exemplo, um cavalo E2. Cavalo F1. Cavalo por D5. Rei E5. E agora eu tô ameaçando... Nem sei o que eu tô ameaçando. Cavalo H2 mate. Eu tô ameaçando. Ou cavalo D2 mate. Bom, meu adversário aí. O uruguaio tá pensando o que fazer. E no fim ele resolveu me dar o cavalo. Foi mais simples. Ele falou, ah, quer saber? Toma esse cavalo. Toma essa torre também. Agora só falta ele me dar o cavalo pra completar... Todas as peças. Porque assim, eu não tinha uma ameaça de mate ainda. Não, eu tava querendo dar mate nos próximos lances. Agora aqui... Bom, vou jogar... Rei E5. Que eu tava de novo procurando aqui alguma rede de mate, mas... Não vi exatamente ainda uma figura de mate. Porque de novo a figura de mate seria com a torre aqui em E3. Só que ele conseguiu a figura de mate pra mim. E agora ele leva a torre F2. Torre F2 mate. Que ali só tinha a casa G3 pra escapar. Mas aqui ele ficou sem essa casa. Bom, então fazendo a revisão agora dessa partida. É o episódio mais longo da série. Me conta aí nos comentários. Depois você tá gostando desse tipo de episódio. Desse tipo de formato aqui. Isso é muito importante pra eu saber. Pra eu poder trazer aqui o... O tipo de conteúdo que vocês curtem mais. Então deixa aqui por favor nos comentários. O que você tá achando. Índia do Rei contra Sistema London. Quando o meu adversário veio aí com H4 e H5. Então eu não tomei em H5. Se eu tomar provavelmente ele ia sacrificar. E a verdade é que ele tem compensação por isso. Ele tem um forte ataque. Depois desse sacrifício de qualidade. Então eu não quis fazer isso. Joguei ali cavalo D7. Fui jogando xadrezinho. Simples. Rei G7. E aqui o preto tá um pouquinho melhor já. Porque esse plano... Especialmente o plano de trocar o bispo. Perde muitos tempos com as peças. E agora eu posso atacar o centro. Joguei o torre H8. Que é o lance. Dama H8. Bispo D3. E D4. E agora eu tava esperando... E por D4. Pra jogar com o cavalo B6. Que é o lance também. Então tá certo. O jeito que eu pensei. Porque aqui eu quero fazer bispo G4. E torre E8. Ele não tá podendo arrocar grande. Que leva o bispo G4. Então ele acabou rocando. Ganhamos aí um peão. E joguei o dama H6. Que é o lance mais forte. Simplificando a posição. Então assim. Tem posições que você vai ter que ganhar o finalzinho mesmo. Ganha um peão. Troca as peças. Vai simplificando. Por mais que de repente você quer ganhar pro ataque. Tem que jogar o que a posição pede. E aqui a posição pedia isso. Que jogasse com calma. Pra ir convertendo a vantagem aos poucos. Depois pressão em cima do peão fraco. Peão fraco de E3. Até ele cair. E aí a posição tá muito ganha. É só achar ali os teminhas de mate. No fim ele acabou colapsando. Mas é isso galera. Vamos chegando aí ao final desse nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Que você tenha aprendido mais. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo. Ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito. Já aproveita pra se inscrever. Que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Beleza? Vamos então encerrando por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.